Autorizado pelo Presidente da República, em virtude de notícias que saíram na imprensa no dia de hoje, eu vou aproveitar a oportunidade para ler uma nota que será postada no site da Defesa em seguida. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaça feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. O Ministério da Defesa reintera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escola de seus representantes, no Executivo e no Legislativo, em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento Brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Essa nota será publicada a partir da minha leitura. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto